Eu sei que a gente é ser feliz juntinho Pra todo dia dividir carinho Tenho certeza que daria certo Eu e você, você e eu por perto Eu só queria ter o nosso cantinho Meu corpo junto ao seu mais um pouquinho Tenho certeza que daria certo Nós dois sozinhos num lugar deserto Se você não quiser Me viro como der Mas se quiser Me diga Por favor Pois se você quiser Me viro como for Para que seja bom Como já é Se você não quiser Me viro como der Mas se quiser Me diga Por favor Pois se você quiser Me viro como for Para que seja bom Como já é Eu sei que a gente 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 Obrigado.